E aí o negócio aqui no chão, he he, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? É que não pode falar galera, né? Galera nos vídeos do Gore não pode, tudo bom com vocês? Estamos aí? O Gore pediu pra mim que eu vim isso aqui no vídeo dele, pra falar pra vocês desse negócio aí do carnaval, né? Nós não gostamos de carnaval, onde aqui nós moramos nem sabe o que é carnaval direito, a gente sabe o que a gente vê nas televisão, mas a gente não escuta essas coisas de carnaval aí, passando para as ruas aí, esses blocos, esses negócios aí, mas tudo bem, nós vemos no jornal, nas interneticas, que nós temos com as internet aqui, com os 2G, né? Nós trabalhamos com os 2G aqui, é meio lerdo, mas tudo bem. A escola começa assim no começo da avenida, a hora que nós clica pra produzir o vídeo, a hora que o vídeo abre e a escola já tá saindo já, nós não pega esse pedaço do meio, né? Mãe, deixa eu mudar aqui com o braço, tá meio cansado, vocês tão vendo aí o fundo da minha propriedade? É só tudo isso aí, viu gente? Aqui é um pé de jabuticaba, vocês já viram os pés de jabuticaba aí nos canais? Mas é o seguinte, gente, nós não entendemos como é que esse povo, que em vez de se divertir nesse carnaval aí, eles ficam brigando com os outros, tem gente que vai pra roubar as coisas dos outros, que os outros conseguem, olha, com o suor do corpo, e eles querem levar com o suor do corpo dele, mas correndo da pessoa depois que rouba, né? Pra levar embora o celular, leva carteira, leva a chave do carro, leva o carro embora, né? E todos esses negócios, mas você vê depois no outro dia, o negócio falando do carnaval, mas é só desgraça, é mataram tantos, aí brigar no show de uma menina aí, que tem nome de gato, Ludi, alguma coisa, ela encerrou o show antes de começar, fala assim, encerrou o show com uma hora e meia antes do previsto, esse show ia ter o quê? O dia inteiro? Aí muita gente machucada, teve briga, esse povo tem que apanhar, na verdade, tem que, cadeia não adianta, porque não tem tanta cadeia pra gente desse jeito, mas esse negócio de carnaval, eu acho que tinha que parar, me amoveu, porque se o pessoal não sabe se comportar, que esses negócios do carnaval, eles tem que ficar em casa, tem gente que tem que ficar em casa, aí depois nos outros dias, que nem hoje é cedo, vocês viram no vídeo do Gore que ele falou aí, hoje é cedo, em vez de falar das, das escolas que foi campeã, das escolas que desfilou bonito, das moias grávidas, teve uma briga aí de Deus com o capeta, né? Falaram muito mais, legal, inclusive dessa, dessa escola aí, e outros aí falando de escravo, dos negros da África, né? Mas, eu não sei, eles em vez de falar dessas coisas legal, porque com certeza, gente, teve alguém que foi pra algum lugar rezar, que foi pra algum monte aí orar, né? Gente que fez vigia na igreja, gente que ficou ajudando os outros, levando coisa pra quem não tem, mas não, eles só ficam mostrando desgraça, e eu tenho uma mulher, minha mulher gosta desses negócios, não é a mulher do Gore, tá? É a mulher minha, do coisa aqui, do vídeo do coisa, tá? Não é a mulher do Gore, não é a fofura, tá? É outra, mas a fofura também gosta de ver uma desgracinha, mas é ok, ela não vê os vídeos mesmo, então nem pode falar que não vai ter problema, deixa eu mudar de braço, que o braço aqui já tá cansado, vocês tão vendo aí atrás, já é de noite aqui, já, tem que gravar logo o vídeo, mandar pro Gore, pra ver se ele consegue colocar no canal hoje ainda. Eu vi na foinha aqui que hora, que dia que é hoje, hoje que dia que é na foinha do caderno, tá errado aqui ainda no relógio do Gore, deu todas as coisas dele pra mim, mas não tem nada que funciona direito aqui, deixa eu ver, hoje é dia 6, ele quer colocar ainda hoje esse vídeo, vamos ver se vai dar certo, até umas 8, 8 e meia, ele quer colocar no canal. E ele pediu pra mim deixar aqui pra vocês uma pergunta, o que é que vocês acham que tinha que acontecer com o carnaval? Eu sei que tem muita gente que gosta do carnaval, mas eu gosto do carnaval, e vi as mulheres quase peladas, porque as mulheres não andam peladas, elas andam quase peladas, porque tem uns brilhos ainda no corpo, tem uns negócios na munheca, nos pés, né, pra não andar descalço, então isso não deixa as mulheres ficarem peladas, inclusive, estão lançando aí um novo maiô, não sei se vocês sabem, o maiô de 3 peças, o maiô, o maiô tem 3 peças, o maiô de 3 peças, vocês sabem quais que são as peças do maiô? Então se vocês não sabem, vocês escrevem nos comentários que amanhã eu peço pro gore responder no vídeo dele, e amanhã dia 7 tem outro vídeo do gore, vai responder. O maiô tem 3 peças, eu quero que vocês respondam que maiô que tem 3 peças, vamos ver quem que vai acertar as 3 peças que tem no maiô. Eu tô indo pra trás aqui, porque tem um matagar aqui atrás, perigou de chegar alguém aí e levar a máquina do gore, levar o celular do gore, levar o gore embora, levar o chapéu do gore, levar tudo embora do gore. É verdade. Você levar o gore também não vai encher o saco mais seu com o negócio dos vídeos. Vocês dê uma olhada aí pra vocês verem. Olha o fundo da casa do gore, o jeito que é. Se vocês querem acreditar que é o fundo da casa dele, eu não sei, mas aqui tá coisado o negócio. O gore eu já tô ficando meio com medo, porque esses negócios desses carnavales, esses que teve aí até uns, esses que teve aí até uns pessoal que saiu beliscando os outros com guia nos negócios aí, mas vocês veem onde nós vai chegar desse jeito. Mas gente, deixa aí eu, tá com uma coceira aqui no pé, eu acho que eu tô pegando um bicho de pé já, hein. O bicho de pé desse que é bom, mas esse que eu tô pegando aqui não é muito bom não. E eu quero mandar um sarve aí pra vocês. É sarve que fala? É sarve? É sarve. Minha menina tá aqui do lado, ela não quer aparecer no vídeo. Quer aparecer, filho? Ela não quer aparecer no vídeo. Então aí a gente, deixa nos comentários aí o que vocês acham do carnaval, o que tinha que acontecer pro carnaval ficar bom, né? Porque antes tinha as marchinhas também, as marchinhas. As marchinhas dos carnaval, elas falavam das políticas, falavam dos lugares, do jeito que tava, as coisas no Brasil. E hoje não tem mais marchinha de carnaval, só um tarde funk aí, uma tarde Jennifer que tá deitando e rolando no Brasil inteiro aí. Eu nunca vi falar dessa Jennifer. Eu só sei que o nome dela é Jennifer, mas essa Jennifer tá, ó, e um gato é branco, é branco. Tá sossegado é paz, é alegria. Se fosse preto, nós ia dar uns bicudos nele. Brincadeira, nós gosta de gato também. Nós não gosta de gato, nós não gosta muito de gato, mas não vai machucar o coitado. Não é porque você não gosta de uma coisa que você vai machucar o danadinho. Mas ainda tá ficando escuro. Eu vou fechar esse vídeo porque se eu demorar aqui esse vídeo, que vocês não vão enxergar mais eu. Vocês só vão ver minha camisa amarela, meu chapéu de paia e vai ver os negócios coisados. Eu já tô meio com medo. Pode aparecer alguma barata aí, alguma formiga. Eu tenho medo de formiga, hein? Então vamos ver o que vai acontecer e vamos ver se o Gor consegue colocar esse vídeo. Então eu vou só falar mais um negócio pra vocês aí. Vocês que deixem os comentários, que consegue os vídeos. E o Gor, apesar desse mês ele falar que vai fazer vídeo todo dia, ele tá querendo fazer vídeo todo dia por resto da vida, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Mesmo depois desses vídeos. Os Azur é os que faz parte da série do vídeo todo dia do mês de março. Mas vai ter os Normar ainda, tem mais um do Zé Carlinho ainda e tem mais um negócio que o Gor tá querendo colocar aí. Mas pra isso vocês tem que ver os vídeos e pelo menos 20 pessoas vê cada vídeo, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco ele vai começar com coisa, com o programa dele. Eu vou lá ligar meu ride pra ver se eu pego, né? Então aí vocês deixem aí o que vocês acham que deve acontecer com o carnaval e vocês deixem aí pra ver se vocês sabem qual que é o maior de três peças que estão lançando agora. Não lançando agora não, as mulheres já usam faz tempo aí, principalmente essas mais famosas. É moto. Eu pensei que era uma mula sem cabeça, mas é uma moto que tá zoando ali. Então gente, nós vamos ficando por aqui. E a minha coceira aqui no meu pé tá coisada, eu acho que esse vídeo já deu a hora. O Gor falou, faz um vídeo com dois minutos. Eu acho que já deu os dois minutos. Quando eu vai embora, como é que ele falou pra mim falar no final do vídeo? Ai meu Deus, ele pediu pra deixar like, pra comentar, pra se inscrever e ver. Ele falou que não era porque ninguém faz. Ele falou, opa. Aí ele falou pra me falar assim, gente, vê os outros vídeos e fica por aí, ok, ok, ok.